Olá, boa noite. Um crime bárbaro que chocou Jacarei. Duas adolescentes desaparecidas desde terça-feira foram encontradas mortas em uma rodovia na altura de Nazaré Paulista. As famílias chegaram a registrar o boletim de desaparecimento, mas foram surpreendidas com a notícia. A polícia ainda não sabe quem teria cometido o crime. Ana Carolina Salvador Custódio, de 16 anos, e uma amiga de 17, foram abordadas na saída da escola estadual Dorotovio Gaspar Viana, no Jardim das Indústrias, em Jacarei. De acordo com a polícia, Ana Carolina e Raíssa saíram da escola por volta de 10 horas da noite na última terça-feira. Segundo relatos de testemunhas, elas entraram em um veículo sem apresentar nenhuma resistência. Uma hora e meia depois, os corpos foram encontrados com marcas de tiros às margens da rodovia Dom Pedro I, na altura da cidade de Nazaré Paulista. Os laudos do ML apontam que uma das adolescentes foi baleada com dois tiros e a outra com sete disparos. A mãe de Ana Carolina registrou o boletim sobre o desaparecimento da filha no dia seguinte. Na noite desta quinta-feira, ela fez o reconhecimento do corpo. A dona de casa acredita que a filha foi assassinada por engano. Ligaram o celular de umas dela, falou que ia sumir com duas, falta uma, que seria a verdadeira, que era para morrer, né? Mas, como a polícia mesmo falou para o meu marido ontem, ela foi morta por engano, né? Não, por estar junto, né? Na hora errada, no local, né? A Delegacia de Investigações Gerais de Jacarei apura o caso. Segundo o delegado, ainda não existe nenhum suspeito pelo duplo homicídio. As investigações correm por Nazaré Paulista, o inquérito policial está instaurado por lá. E nós aqui da DIG de Jacarei estamos prestando todo o apoio que a delegacia de lá necessitar. E em Taubaté, bandidos invadiram esta manhã a casa do deputado estadual Padre Afonso Lobato. Cinco homens armados simularam a entrega de flores e renderam uma funcionária. Depois de uma hora, os bandidos fugiram levando aparelhos eletrônicos e dinheiro. Até o momento, ninguém foi preso. Na casa do deputado, amigos e assessores chegavam a todo instante em busca de informações. Eram cerca de oito horas da manhã quando o local foi invadido por cinco homens fortemente armados, que se passaram por entregadores de flores. Eram cinco que estavam dentro de casa, mas tinham dois fora monitorando. Eles estavam com rádio e foram monitorando. Perguntando as pessoas que chegavam, eles sabiam que pessoas iam chegar, quantas pessoas chegariam. Sabia que o motorista chegaria para me apanhar às nove horas, tanto que o motorista chegou e foi rendido. E ficaram lá o tempo todo mexendo e procurando dinheiro, dizendo que vieram porque tinha notícia de que tinha um milhão e meio de reais na minha casa. Segundo o padre Afonso, os criminosos não estavam violentos. Mas na noite de quarta-feira, ele foi ferido no rosto, depois de entrar em luta corporal com dois homens que pularam o muro. O padre disse também que há quase um mês recebia flores e cestas de café da manhã na residência. Há uns 20 dias, eles vieram oferecendo cestas. Café da manhã, flores, com bilhetes, com cartões de amizade, agradecendo pelo trabalho que a gente realiza, de uma forma muito genérica. E a gente dizia, mas quem será que está mandando isso? Na verdade, com isso, eles estavam monitorando todo o andamento da casa. Que horas as pessoas chegavam, que eu sou sozinho, moro sozinho, que horas as pessoas chegavam. E aí as pessoas foram chegando e eles foram, então, abordando as pessoas e prenderam a minha irmã, o motorista e mais dois funcionários. Em depoimento na delegacia, ele disse que os criminosos não estavam encapuzados. Fato que deve ajudar na elaboração de retratos falados. A casa é monitorada por câmeras de segurança. Mas os bandidos levaram todos os equipamentos que fazem a gravação das imagens. E antes da fuga, o deputado afirma ter sido exposto a material pornográfico. Nós estávamos todos lá, os funcionários viraram uma sacola de material pornográfico e me expuseram naquele material pornográfico. E gravaram isso? Gravaram, filmaram isso. Tudo isso foi filmado. E o senhor acredita que isso tem alguma motivação política pelo fato de o senhor ser deputado estadual? Eu pergunto a você, eu não sei que com motivação. A motivação deles, se não era o dinheiro, porque dinheiro não tinha, até que ponto a gente chega? Até que ponto a gente chega? Se houve motivação política, se não houver motivação política, por que fariam isso? A investigação já está em curso. E até esse momento, é difícil a gente dizer se tem alguma conotação política ou não. É muito difícil fazer essa afirmação agora. E quais são as linhas de investigação adotadas por vocês neste momento? A linha de investigação, ela vai ser desencadeada, a investigação vai ser desencadeada de acordo com o que nós colhemos de informação das vítimas até agora, mais o que a gente colheu no imóvel dele. Por enquanto, não temos nenhum suspeito. Terminou nesta sexta-feira a greve dos funcionários da USP de Lorena. Segundo o sindicato, que representa os professores, a diretoria da Universidade de São Paulo atendeu a principal reivindicação da classe. A administração da universidade vai equiparar os salários dos funcionários de Lorena aos da capital, que passarão a ter sexta-parte e quinquênio. Com a decisão, as aulas da USP de Lorena voltam ao normal na próxima segunda-feira, depois de 30 dias de paralisação. Veja em instantes, aqui no Bande Cidade, moradores de Campos do Jordão reclamam da falta de ciclovias na cidade. E ainda, vem mudança no tempo no fim de semana e pode ter chuva. Os detalhes, já já, não saia daí, agora às 6h50. Os detalhes, já, não saia daí.